O que é o dinheiro? Outras vezes, eu quero vender tudo o que tenho, unir-me a uma comunidade cristã e viver dias em pobreza voluntária. Outras vezes, quero me livrar de qualquer culpa e desfrutar nossa prosperidade nacional. Na maioria das vezes, eu desejaria não ter que pensar a respeito do dinheiro, mas sempre me declaro as fortes declarações bíblicas sobre dinheiro. Pois é, como um pêndulo de relógio, balançamos de um extremo a outro. Contei isso recentemente enquanto li uma matéria no Times. O título era Deus quer você rico? Não pergunto? Com algumas exceções equilibradas, tive a impressão de que era uma luta de box entre teólogos de diversas posições. De um lado, pastores defendendo a teologia da prosperidade. Deus quer você rico? Deus quer você rico? Do outro, pastores defendendo a teologia da privacidade. Deus quer você pobre? Deus quer você pobre? Quando enfrentamos crise financeira, corremos o risco de cairmos em algum extremo. Tem sido atribuído a Lutero o seguinte pensamento. Santanás não se importa de que lado do cavalo você caia, mas sim que você caia. O problema é permanecer sobre a célula, não é verdade? Desde os primórdios do cristianismo, encontramos pessoas lutando com esta questão. A questão das finanças, das posses, das propriedades, dos talentos. Sabemos que vários grupos chamados gnósticos, que pregavam a salvação através de uma iluminação, de um conhecimento especial, eles pregavam a pureza espiritual por meio do ascetismo. Quer dizer, você deveria abrir mão de qualquer coisa material, viver isolado como um ermitão. Eles eram contra o casamento, eles eram contra as posses materiais, contra a unida. O apóstolo Paulo, para corrigir este erro, ele escreveu em seu aprendiz Timóteo, seu discípulo, em sua primeira carta, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 5, o seguinte. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns a constatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadoras e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e tem sua própria consciência caracterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado sem receber com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. A heresia da igreja de Éfeso consistia nesta insistência maluca, desenfreada, de que tudo que é espiritual é bom e tudo que é material é mal. Essa doutrina era uma contradição de todo o ensino do Antigo Testamento, visto que o ensino do Antigo Testamento é de que tudo provém de Deus. Deus criou o mundo material. E no Antigo Testamento, inclusive, a prosperidade material era um sinal proveniente da bênção de Deus sobre o povo de Israel. Considere por um momento Jesus. Um dos pontos de destaque do ministério de Jesus é sem dúvida alguma o chamado Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, Jesus resplandeceu como o sol. E não só o seu rosto, não só a sua pele, mas as suas vestes resplandeceram. A glória de Deus, o brilho de Deus, impregnou a epiderme de Jesus e cada fio das roupas que usava. Quer dizer, a pele de Jesus brilhou, a roupa de Jesus brilhou. Deus pode ser glorificado através do mundo material. Por esta razão, nós podemos sintetizar o ensino de Paulo sobre a questão com os seguintes pontos. Primeiro, o que recebemos... Caiu a roda! ...são presentes de Deus. É importante que você se lembre. Se você já recebeu um presente alguma vez, um aniversário, um Natal, enfim, em alguma ocasião da sua vida, se você recebeu um presente alguma vez, é importante entendermos que presentes não são direitos. Ninguém tem direito a um presente. Presentes são dádivas concedidas. Portanto, devem ser recebidas com gratidão. E merecidamente, quando alguém me oferta um presente, eu apenas recebo com gratidão. Eu sei que eu não tenho o direito de receber aquilo. É uma dádiva, é uma graça. E por isso eu devo ser profundamente grato. Porque eu recebi. E isso é verdadeiro em nossas vidas. Quando Deus nos abençoa materialmente. Mais até do que precisamos, porque Paulo disse que se tivermos o que comer e o que vestir, deveríamos estar satisfeitos. Se temos qualquer coisa além disso, nós já estamos, por assim dizer, com um bônus. Deveríamos ser profundamente gratos. Segundo, o que recebemos no mundo material deve ser compartilhado. Qualquer uso egocêntrico deve ser rejeitado por aquele que segue a Jesus. Nenhum de nós tem o direito de monopolizar as dádivas de Deus. Nenhum de nós, com o que recebemos, deve ser compartilhado. Se Deus tem te dado muitas coisas, lembre-se, Ele quer que você seja um canal para abençoar outras pessoas. Se você está passando privação agora, e você esteja na escola de Deus, para aprender a importância disso. Terceiro, o que nós recebemos deste mundo, este mundo material, deve ser recebido por uma oração, buscando propósitos legítimos, isto é, santificação. Paulo disse que estas coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Porque a palavra de Deus nos explica como devemos usar aquilo que recebemos. e a oração serve de ferramenta para a consagração da Deus. Se, por um lado, a teologia da prosperidade erra, quando afirma que temos o direito de decretar, exigir, etc., a teologia da privação também erra. Isto que nos dá uma atitude certa diante das bênçãos de Deus nos faz negar aquilo que Deus quer nos oferecer e nos torna, inclusive, responsáveis porque devemos usar os recursos que Deus nos dá para avançarmos os projetos de Deus. e nos torna o reino de Deus, a mensagem do Evangelho sobre a Terra. Eu vou considerar o que devemos desfrutar de uma teologia, providência ou provisão, considerando que Deus, em sua infinita bondade, nos faz um dom nos céus, quer dizer, administradores de suas forças. A nós, então, cabe cuidarmos dos recursos que Ele nos confiou com gratidão, com sabedoria, com discernimento, a fim de que Deus seja glorificado. Contam que, certa vez, um homem negociante muito rico ficou perturbado ao ver um pescador deitado relaxadamente ao lado do seu barco. Ele disse assim, Por que você não está pescando? Foi a pergunta deste homem, porque já peguei peixes suficientes por hoje, disse o pescador. Por que você não vai pescar mais peixes do que você precisa? E perguntou o homem rico. O que eu faria com ele é esse? O que eu faria com ele é esse? O que eu faria com ele? O que eu faria com ele é esse? O que eu faria com ele é esse? Você poderia vender e ganhar mais dinheiro para eu receber uma resposta importante com o negociante de um outro? Você poderia procurar um bar melhor, ir para o outro mar, pegar mais peixes, poderia comprar pretos de narco, pegar mais peixes ainda, e ganhar muito mais dinheiro. O que eu faria com ele é esse? Você teria vários barcos, ganharia mais dinheiro ainda, e seria tão rico como eu soube. Mais uma vez, o pescador perguntou, E aí, o que eu faria? Irritado, o negociante disse, Você iria poder sentar e desfrutar a sua vida. O que o senhor acha que eu estou fazendo agora? O pescador respondeu enquanto olhava placidamente o mar, ouvindo as ondas se quebrarem na praia. Veja, suprir nossas voracidades nunca terá fim, até porque existe sempre um estímulo a essa voracidade, os óculos, as propagandas, as chamadas, etc. Por isso, nós precisamos aprender que o dinheiro é um meio de servir a outros, e não uma chave de escravidão. Por esse ponto, o supermercado tem cerca de 10 mil itens, o hipermercado tem cerca de 50 mil itens. Quantos destes itens são absolutamente essenciais para as nossas vidas? Quantos será o suficiente para que finalmente possamos, por assim dizer, esfrutar a vida ou ajudar-nos aqueles que estão nessa volta? Veja, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Precisamos voltar a seguir o que a palavra de Deus nos tem a dizer. Não devemos cair nem de um lado da cela do cavalo nem do outro. Nós devemos estar ali, firmes sobre o equilíbrio orientar-se a palavra de Deus. Deus criou várias coisas, Deus nos abençoa de várias maneiras, devemos receber tudo com ações de graças. Devemos sempre fazer isso tendo a certeza de que pela palavra de Deus, o seu conhecimento bíblico, a revelação de Deus me orientará como devo aplicar as coisas que Deus tem me dado e a oração santifica todas estas coisas que Deus tem me dado. Onde está você? se o pêndulo do relógio estivesse acompanhando sua vida, em que extremo você estaria? É importante que você deixe os extremos, é importante que você se centre em tudo o que Deus tem a dizer. Se passar num momento de dificuldade, confie em Deus, esse problema não veio para ficar. Se você está vivendo um momento de prosperidade, então é hora de você considerar o que Deus quer que você faça, a hora, quarenta minutos por aí, aí vai para o fornado, pega lá, já está dia fornado, lá, daí ninguém fala nada. É, é passamento de bolinha ali, que a senhora segura o documento e aí vai se retornar lá na puta que pariu lá e depois se põe e pega o documento. O Senhor é a minha bandeira. Em momentos de luta, de desafio, a bandeira de Deus podia ser hastiada a garantia de que Deus era aquele que lhe estava pelo seu povo. Jeová chamou e afetou o Senhor é a minha paz. Em momentos de conflitos, de incertezas, de infampilidade, era apenas lembrar que Deus, o Senhor, era a paz. Não apenas a fonte da paz, mas a garantia, a própria existência, a incorporação da paz. Jeová Sirequim, o Senhor é a minha justiça. Nos momentos de injustiça, de perseguição, nos momentos de dificuldades, quando os problemas pareciam tamanhos e ninguém parecia ajudar aqueles que necessitavam, o Senhor é a minha justiça. Jeová Jireh ou Yavé Jireh, o Senhor é o meu provedor. O Senhor é aquele que pode, de sua abundância e bondade, suprir cada uma das minhas necessidades. Então, Jeová Rafa, o Senhor é aquele que me sabe. Nos momentos de enfermidades físicas ou emocionais ou espirituais, nos momentos de pecados, o Senhor é aquele que me sabe. Jeová Rafa, o Senhor é o meu pastor. É aquele que me guia às águas tranquilas, aquele que me guia aos pastos verdejantes. Jeová Chamar, o Senhor está presente. Quando estamos sozinhos, solitários, num momento de profundo isolamento, quando ninguém se importa, quando ninguém está conosco, o Senhor está presente. Deus está sempre pronto para suprir as nossas necessidades. Mas Ele não nos dará nada enquanto pensávamos e agimos como miseráveis, quando pensávamos e agimos como mendigos. Deixe-me ilustrar este princípio, interessante história contada por Erie Owen. essa é uma história real que aconteceu em sua igreja como ainda era o irmão. Ele contou os seguintes problemas. Nunca me esquecerei da Páscoa de 1946. Eu tinha 14 anos. Nós vivíamos apenas com a nossa mãe. Certamente sabíamos o que era enfrentar a falta de muitas coisas. Meu pai havia falecido há cinco anos. Na época, minha mãe tinha sete crianças na escola e pouquíssimo dinheiro. Mas em 1946, minhas irmãs mais velhas já tinham casado e meus irmãos já tinham saído de casa. Éramos apenas eu, meu irmão Paul Cid, de 12, e Darlene, de 16, as três sob os cuidados de minha mãe. Um mês antes da Páscoa, o pastor de nossa igreja anunciou que teríamos uma oferta especial para ajudar uma família pobre. Ele pediu cada um de nós contribuir sacrificialmente para ajudar aquela família. decidimos que compraríamos batatas e as comeríamos por um mês. Assim, conseguiríamos economizar 20 dólares em supermercado e poderíamos contribuir com aquela família carente. Concluímos que se mantivéssemos as lâmpadas desligadas o máximo possível e não ouvíssemos rádio, isto também representaria uma economia na conta de energia. O irmão Darlene combinou várias diárias em casas para realizar limpezas e nós duas oferecemos para cuidar de bebês. O dinheiro fizemos paradores de cordos e os vendíamos por um dólar. Conseguimos 20 dólares vendendo paradores de cordos. Aquele estava sendo o melhor mês de nossas vidas. Todos os dias contávamos o dinheiro para vermos o corpo tínhamos juntado. À noite sentávamos no escuro e conversávamos sobre aquela família pobre e como eles poderiam desfrutar do dinheiro que a igreja iria lhes dar. Nessa igreja tinha aproximadamente 80 pessoas mais. Então concluímos que qualquer que fosse o valor que juntássemos no final teríamos pelo menos 20 vezes mais. Afinal de contas todo domingo o pastor nos lembrava da contribuição sacrificial em favor daquela família. Um dia antes da Páscoa minha irmã e eu entramos no armazém e pedimos ao dono que trocasse nossas moedas em trocadinhos por três notas de 20 dólares e uma de 10 dólares. Corremos de volta para casa para mostrar para a mãe da mãe que nunca tínhamos tido tanto dinheiro em nossas moedas. Quase não conseguimos dormir naquela noite de tão empolgadas que estávamos. Não estávamos tristes porque não teríamos roupas novas para a Páscoa. Nós tínhamos 70 dólares para uma oferta sacrificial. Não podíamos esperar para chegarmos à igreja. Primeiro de manhã chovia torrencialmente. Não tínhamos guarda-chuvas e a igreja ficava a quase dois quilômetros de nossa casa. Mas não importava. Quão molhadas ficaríamos na lenda e colocou o papelão dentro dos seus sapatos por causa dos furos o papelão acabou de se pedaçar e os seus pés ficaram realmente molhados. Mas nos sentamos na igreja realizados. Eu ouvi alguns garotos adolescentes comentando sobre nossas roupas velhas. Isso não importava. Eu me sentia tão rica aquele dia. Quando finalmente a oferta foi solicitada, estávamos sentados na segunda fileira na frente. A mãe colocou 10 dólares e cada uma de nós colocou 20 dólares. Após o clube, quando voltávamos para casa, cantamos o caminho todo. No ano do almoço, a mãe tinha uma surpresa para a mãe. A mãe tinha comprado uma dúzia de ovos. Os cozinhou. Tivemos ovos de páscoa cozidos e batatas fritas. Já no fim da tarde, o caso do pastor chegou em essa casa. A mãe foi até a porta, conversou com ele por um momento e entrou com um envelope em suas mãos. Preguntamos o que era aquilo, mas ela não disse muito nada. Ela abriu o envelope e dele caiu um bocado de dinheiro. Nele havia três notas de 20 dólares, uma nota de 10 dólares e 17 notas de 1 dólar. A mãe colocou o dinheiro de volta no envelope. Não era demais. Disse qualquer coisa. Sentamos no chão em silêncio. De um momento para o outro, deixamos de nos sentir milionários e nos sentimos pobres, miseráveis, como lixo. Éramos tão felizes por termos tido pais como os nossos, por termos crianças visitando nossa casa o tempo todo. Achávamos divertido ter que compartilhar os talheres, o sorteio. O sorteio determinava quem ficaria com a colher ou com o garfo no jantar. Tínhamos duas facas e passávamos estas ao redor conforme havia necessidade, mas sabíamos que não tínhamos muitas coisas que outras pessoas tinham, mas eu nunca tinha pensado que éramos todas as mãos. Sentadas, faz um longo silêncio, vimos a noite cair. Era hora de ir para a cama. Durante toda aquela semana, íamos e voltávamos da escola com pouquíssimas palavras. Finalmente, no sábado, a mãe perguntou o que queríamos fazer com aquele dinheiro. Não sabíamos sequer como usar aquele dinheiro. na manhã de domingo, nenhum de nós queria ir à igreja, mas a mãe insistiu. Embora fosse um domingo ensolarar, não conversamos no domingo. A mãe começou a cantar, mas nenhuma de nós a acompanhou. Ela cantou apenas um estudo. Recebemos um missionário naquela manhã. Ele falou sobre como as igrejas na África construíram seus prédios com tijolos de barro secados sobre o sol, mas eles precisavam de dinheiro para comprar o telhado. Ele disse que cem dólares colocaria um telhado inteiro na igreja. O empregador disse, poderíamos nós nos sacrificar para ajudar este povo pobre? Olhamos umas para as outras e sorrimos pela primeira vez em uma semana. A mãe apanhou um velho em sua bolsa, passou para Darlene e Darlene entregou a mim que passei para Ossia que o colocou na oferta. Quando a oferta foi contabilizada, o pastor anunciou que a oferta havia sido um pouco mais que cem dólares. O missionário estava tão empolgado e não esperava uma oferta tão grande de uma igreja tão pequena. Ele disse, vocês devem ter pessoas ricas nesta igreja. Imediatamente, aquilo nos atingiu. Nós tínhamos doado oitenta e sete dos um pouco mais que cem dólares. nós éramos a família rica de nossa igreja. Não foi o que disse o missionário? Naquele dia em diante, nunca mais fomos pobres. Eu sempre me lembrei, desde então, o ricas somos o que temos Jesus. Fecha aspas. Uma crise financeira pode nos ajudar a entender que a maior riqueza que temos consiste no relacionamento que temos com Jesus Cristo. Eu sei que essa história é um pouco longa para o espaço que temos aqui, pelo horário que temos de programa, mas penso que é uma história muito bonita, porque nos ensina que muitas vezes a riqueza ou a pobreza é apenas a perspectiva que temos em nossas vidas. Nenhum de nós é tão pobre que não pode causar um impacto na vida daqueles que estão à nossa volta. Eu e você não precisamos agir e andar como miseráveis porque temos menos coisas que outras pessoas. Nós continuamos tendo um grande e poderoso e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. E é o relacionamento que temos com Ele que faz toda a diferença. Aliás, esse relacionamento é tão impactante que o apóstolo Paulo, quando estava preso, trancafiado, ele escreveu a sua carta aos filipenses e nesta carta Paulo fala sobre alegria, ele fala sobre contentamento, ele fala sobre provisão. De fato, no fim desta carta, o apóstolo Paulo que está preso, depois de ter dito no capítulo 4 a respeito de alegria, de regozijo, ele conclui o seu pensamento dizendo que Deus é poderoso para suprir cada uma de nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4 nos versículos 18 a respeito da provisão que nos serve daquela igreja e na sequência ele diz assim e o meu Deus segundo sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. As pessoas que se engajam no sustento da obra missionária têm garantida na palavra de Deus que suas próprias necessidades também serão supridas. Esta foi a experiência desta família que ouvimos na mensagem de hoje. tem sido atribuído a epícola ao filósofo grego o seguinte pensamento nada é o bastante para o homem para que o suficiente é muito bom. Um amigo me contou certa vez uma história muito interessante e é uma análise da vida e que já compartilhei outras vezes mas muito me canso de fazer porque a ideia é muito interessante. Se você consegue ler você é mais feliz do que dois bilhões de pessoas que não podem ler absolutamente nada. Se você levantou mais saúde do que doença você é mais abençoado do que milhões de pessoas que não sobreviverão até o final desta semana. Se você nunca experimentou o risco de matar a tristeza do isolamento em uma prisão a agonia da tortura ou as dores da fome você é mais feliz do que 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você pode frequentar uma igreja regularmente sem ter medo de ser preso apedrejado torturado ou morto você é mais feliz do que 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Se você tem comida na sua jadeira se você tem roupa sobre o corpo se você tem um teto sobre a sua cabeça se você tem onde dormir você é mais feliz do que 4 bilhões de pessoas. Se você tem algum dinheiro no banco qualquer dinheiro qualquer centavo na sua carteira você está entre os 8% de pessoas mais ricas do mundo. Se você tem apenas uma bíblia você é feliz apenas um terço da população mundial tem um. Se você conhece Jesus Cristo como seu salvador pessoal você faz parte de uma maioria e vai viver com ele no céu para sempre. É muito curioso que não valorizamos o que temos e por não fazê-lo nós não conseguimos compartilhar com os outros do mundo que temos recebido de Deus. Uma pessoa que muito me marcou foi um jovem que conheceu os Estados Unidos por ocasião de uma viagem o nome dele é Samuel Samuel é um suíço radicado no país dos sonhos uma pessoa muito interessante primeiro porque em seus anos de adolescência ele se engajou em várias viagens missionárias a vários países inclusive o nosso querido país o Brasil ele me disse que o café brasileiro e o churrasco são simplesmente imbatíveis outra peculiaridade deste amigo é que além de ter um trabalho em torno de oito horas por dia ele tem mais uma atividade ele é o relojueiro você não pode imaginar o privilégio de conhecer um relojueiro suíço este jovem com duas atividades distintas realmente me impressionou não por ter mais de um trabalho que não é de contas conheço muita gente assim você provavelmente conhece muitas pessoas que têm mais de uma atividade profissional a diferença estava nas razões ele entendia que tinha o suficiente era grato a Deus por ter o suficiente ele não tinha outro trabalho então apenas para comprar mais um carro ou mesmo para pagar suas dicas ele tinha mais uma atividade para investir em missões para investir na causa de Cristo ele é esposa e até os filhos se dedicam a esse trabalho quase artesanal eles se divertem juntos pregam juntos reconciliam-se compartilham suas experiências e o que geram nesta atividade eles utilizam para dar irmãos ao retorno e de quebra ele passa tempo junto com a esposa ensina os filhos uma profissão profissão esta que aprendeu de seu pai e agora passa para a próxima geração e passa com a motivação certa o nada é nosso tudo de Deus é incrível mas esta família ganha e ganha uma das coisas bem interessantes a respeito da revelação especial de Deus na Bíblia é que no Antigo Testamento temos informações implícitas enquanto no Novo Testamento as informações são explícitas e isto é especialmente verdadeiro em relação às riquezas a cobrança explícita do Novo Testamento de todas as riquezas é que recursos materiais são temporais e apenas são meios para servirmos a Deus por isso devemos enfrentar riquezas onde os bancos não entram falências as forças não entram em colapso aqueles de matar até não nos roubam é digno de nota que a palavra grega utilizada para descrever riquezas materiais utilizada para propósitos errados é utilizada seis vezes e vou estar com você alguns textos Mateus 13, 22 Marcos 4, 19 Lucas 8, 14 1 Timóteo 6, 17 Tiago 5, 2 Apocalipse 18, 17 por outro lado a mesma palavra é usada 11 vezes positivamente para descrever riquezas espirituais Romanos 11, 33 Efésios 1, 18 Filipenses 4, 19 ou Censos 1, 17 a ideia é que quando experimentamos as riquezas espirituais essas são tão profundas satisfazem de maneira tão completa acho que é 12 que não conseguimos mais colocar as riquezas temporais acima das riquezas eternas por favor não me entenda mal eu não estou dizendo que devemos fazer foto de franciscano devamos nos enveredar uma opção certa para nos tornarmos eletrônicos absolutamente não o que estou dizendo é que devemos ter motivação certa entendemos que sem todos os recursos devemos ter uma ordem de prioridade realista e não de uma atualmente extraordinária tudo o que aqui temos é transitório por isso investir em valores eternos é muito mais sensato por outro lado se estamos vivendo uma crise financeira isso não é o fim do mundo existem outras riquezas que podem nos motivar e nos dar razão para vivermos a vida com intensidade quem sabe nessa escola entre aspas aprendamos o que realmente importa quem sabe quando a montanha russa subir os trilhos novamente lembremos que não existe alegria apenas em acumular pelo contrário existe grande prazer em ajudar os outros em ganhar mais para contribuir mais só conseguimos pensar assim quando os paradigmas interiores os nossos mapas interiores o nosso jeito de compreender a vida quando tudo isso for reescrito quando a mente for renovada quando vencermos os pensamentos temporais com aqueles que são gerados na mente de Cristo afinal de contas quando já abratarmos profetas poetas e sábios do antigo testamento não levaremos nada deste nome eclesiastes capítulo 5 versículo 15 a palavra de Deus diz assim como saiu do ventre de sua mão assim o voltará indo-se por a vez e do seu trabalho a nada poderá levar consigo e o salmo 49 versículos 16 a 20 não temos como alguém se enriquecer quando avontar a glória de sua casa pois em morrendo nada levará consigo a sua glória não o acompanhará ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o ouve quando faz o bem a si mesmo irá ter com a geração de seus pais os quais não verão luz o homem revestido de honrarias mas sem entendimento é antes como os animais que pereçam observe bem o que diz o texto o homem revestido de honrarias mas sem entendimento é antes como os animais quando vivemos a vida centrados apenas no aspecto material estamos vivendo sem entendimento estamos vivendo sem sabedoria e quando nos cortamos desta maneira somos reduzidos a meros animais este salmo 49 é um salmo bem interessante é um salmo sapiencial escrito mais para instruir o homem do que para louvar a Deus muitas palavras é como se à medida que o homem aceita a instrução divina aí então ele passa a louvar a Deus ele convoca o mundo a ouvir a verdade nos versículos 1 ao 4 veja só povos todos escutai isto dai ouvidos moradores todos da terra assim plebeus como de finis tirpe todos juntamente ricos e pobres os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos inclinarei os meus ouvidos a uma parábola decifrarei o meu enigma ao som da água então nesta passagem nós temos exatamente informações concernentes a glória temporária transitória as riquezas temporais e a falsa segurança dos ímpios que são prósperos como temos descrito nos versículos de 5 a 14 mas vivem a instabilidade do futuro o juízo daqueles que praticam em piedade para prosperarem que pensam apenas em si mesmos que não conseguem e não vivem uma vida de liberalidade porque não conhecem a Deus em primeiro lugar estas pessoas tem um juízo fatal e certeiro o versículo 14 descrevendo estas pessoas diz assim ao proceder a estutícia deles assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem o versículo 14 então diz como ovelhas são postos na sepultura a morte é o seu pastor eles descem diretamente para a colra onde a sua formosura se consome a sepultura é o lugar em que habitam a morte é o seu pastor isto é a morte irá guiá-los ao Seol o mundo invisível dos mortos os justos por outro lado triunfarão sobre os ímpios seja nesta vida seja na vida do por vir a certeza que temos é que podemos ter a esperança em Deus e no que Deus tem feito em nós o versículo 15 do Salmo diz assim mas Deus remirá a minha alma do poder da morte pois ele me tomará para si Deus paga o resgate que o homem não pode pagar sabe quando nós pensamos na riqueza transitória ou na pobreza transitória estas coisas não podem ser comparadas com o que temos diante da eternidade por esta razão nós precisamos em primeiro lugar assumirmos a postura de sermos gratos a Deus de desenvolvermos sabedoria de fazermos aquilo que Deus deseja e se Deus tem nos dado muito de sua abundância nós devemos compartilhar com aqueles que nada têm nos versículos 7 a 9 deste Salmo 49 nós encontramos em síntese o seguinte pensamento o homem não pode adquirir com Deus dias adicionais para prolongar a sua vida e por esta razão o homem precisa viver de forma harmoniosa com a vontade de Deus infelizmente nosso texto não nos permite olhar todos os detalhes mas o versículo 8 diz assim pois a redenção da alma deles é caríssima e necessária e tentativa para sempre para que continuasse a viver perpetuamente e não visse a morte nem todo o dinheiro do mundo nem toda a riqueza do mundo poderia livrar o homem daquele dia por isso nós devemos estar preparados para o grande encontro que teremos com Cristo o meu amigo Samuel entendeu isso ouvimos mais uma mensagem de desafio e edificação aqui no BBN se você foi encorajado com este programa compartilhe conosco fazendo um comentário em nossa página no Facebook o endereço do nosso site é www.bbnradio.org um grande abraço Deus te abençoe 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 Deus te abençoe